Fala rapaziada Fala aqui quem tá falando é o Christian DML Modding Tamo aí iniciando aí mais um episódio da nossa série Já amanheceu aqui na fazenda E hoje o dia é mexendo com grama É rapaziada Fazer ali um... Cortar uma grama ali pra dar pra nossas vacas Começar aí a fazer os serviços Já tinha deixado tudo certinho Só esperando a hora Vou deixar tudo fechado Que é melhor E bora Bora trabalhar rapaziada Como que vamos Vou abrir aqui Vou acertar aqui certinho As vacas já estão com fome Desde ontem sem boia Vamos que vamos Vou tirar uma linha reta assim Depois fica mais fácil pro cara juntado que ficar fazendo voltas Depois que nós cortar bastante grama De repente a gente transforma isso aqui em lavoura também Olha aí o tamanho que é esse campo É muito grande Grama não vai faltar pra nossa vaca Vamos ver se a gente consegue dar uma rézinha aqui Pra pegar tudo certinho Pra pegar tudo certinho Deixar nada pra trás Deixa eu dar umas duas passadas Acho que umas duas passadas Depois eu já venho enfileirando Não adianta eu querer cortar muito Não adianta eu querer cortar muito Porque eu já tenho que levar um pouco Já pras vacas Apesar que aquele rebocão nosso é muito grande Aquele rebocão lá pra encher não vai ser fácil É, tem um bocado de serviço rapaziada O serviço aqui na fazenda não para Ah, aqui fica mais fácil de manobrar Porque eu desligo daí agora Chegamos aqui De desligo Fica mais fácil Essa avançadeira aqui É top demais Bota render o serviço Olha o tamanho disso Essa daqui sim faz render o serviço E as vaquinha louca de fome Eita, droga Já vamos fazer aqui Uma grama pra elas já De repente se precisar A gente vai ter que fazer silage Não adianta A gente vai ter que comprar um Bunker de silage Pra poder fazer silage Pra elas Acho que não vai adiantar muito Vou fazer uma volta Só pra pegar aquele cantinho ali A gente já volta pra lá de novo Imagina se eu tivesse que cortar todinha essa grama Minha nossa Acho que mais umas Vou dar mais uma Mais umas duas passadas Vou ir, vou voltar e vou ir Eu já vou pegar ali o negócio lá Pra enfileirar a grama Pra nós começar A enfileirar ela Já pra gente ter uma grama Pra dar pra nossas vacas lá Já botei água lá pra elas beber Só falta botar um pouco de grama agora Botar uma boia pra elas Vamos que vamos Mas até pensando bem Pra ter que tá rendendo Não tá tão devagar não Até Não tá tão devagarinho não Ele tá rendendo Olha o tamanho que é isso aqui Quero ver na hora da planta Vou pegar aquelas plantadeiras grandonas lá Eu gosto Acho que vai render o serviço Creta Eu tô pensando em fazer Até um plantio direto Por cima dessa grama mesmo Eu ia lavrar tudo Mas não sei se eu vou Meter o arado Lavrar tudo Fazer tudo isso Acho que vou meter um plantio direto Por cima mesmo Acho que já vai ficar legal Tentar fazer uma Uma vorta Queria tentar pegar aquele cantinho Aqui o certo era o cara Abriu uma enverga Aí o cara não tinha problema com uma nova Aí ficaria acho que até mais fácil Mas assim por enquanto tá bom Eu vou cortar Acho que agora já vou pegar lá o outro trator Porque eu tô trabalhando sozinho Serviço não rende Aí eu vou pegar o outro trator Eu vou enfileirar tudo agora Esse pedaço aqui E vou levando assim Vou levando pedaço por pedaço E aí conforme as vacas vão precisando De comida Eu venho aqui e corto E vamos ver se não vai precisar também De A gente tem que fazer a silagem Se precisar fazer a silagem A gente vai ter que trabalhar mais duro Eu vou ter que cortar tudo Eu acho Pra poder Encher um bunker de silagem Eu vou ter que ver Eu acho que vou deixar o extrator por aqui Eu vou ali buscar o outro Vou buscar o macerizão aqui Vou manobrar aqui Vamos que vamos Isso aqui eu acho que é quase a mesma largura Da Acho que até é a mesma largura Da roçadeira Então a quantidade de passada da roçadeira Vai ser a mesma quantidade de passada Desse enleirador aqui Não, acho que periga Bom, vamos ver agora Na próxima volta Eu acho que vou fazer a volta diferente agora Vou fazer a volta Na volta mesmo E daí fica melhor Porque com aquele negócio de recolher Fica muito ruim manobrar Eu acho que vai ficar melhor Fazendo na volta Aí eu faço assim E deixo tipo uma enverga Assim E depois na volta Eu pego esse outro lá Que torcendo Para que caiba tudo numa só Para nós poupar passada Eu acho que o lado de lá Não vai pegar tudo numa só De repente Eu vou ter que dar mais Cortar mais um pedaço Para poder pegar outro Esse é o de menos Aí o serviço Com grama Rapaziada É Tentar ajeitar Esse nosso confinamento Ali Não temos muita vaca Então não precisamos Assim dizer Muita boia Tendo só para manter elas Por enquanto Já está no lucro Já Abre a enverga Aqui Vamos ver se vai pegar tudo Tomara que pegue tudo Nossa Uma coisinha de nada Acho que É Também um pouquinho Que ficar fora Ali Não Não vai me esquentar Muita cabeça Já serve de adubo Para lavoura Depois Então quer dizer Que se essa passada Aqui que eu achei Que dava certinho Não deu Então a outra Ali Também vai ficar Uma Coisinha Para pegar Acho que Esses quatro carreiras Aqui já vai dar Uma Quantidade de boia Boa já Para a vaca Acho que Já dá Para alimentar Ela por uns Dias Aí Vamos ver Aqui Agora É Que são Levas É Eu acho Que eu passo De novo Então Só para pegar Aquele pedaço Ali Não adianta Não vai pegar Todo ele Mes Aí Eu já passo De novo E já pego Só aquele pedacinho Que falta Ou eu deixo Também Aquele outro Pedaço Que falta Ali Para outra Hora Que eu Vier Cortar É Vamos ver Vamos ver De repente Fica Para depois Vamos ver Conforme O que Que vai Dar De Porcentagem Eita Ladrão Nem terminei De cortar Já nasceu Vai Bota Brotar Ligeiro Isso aqui Eita Graminha Que brota Ligeiro Vamos pegar O nosso Fiat Tzão Velho O Fiat Tzão Vamos ver Vamos ver O que nós Vamos conseguir Juntar De boia Para vaca Aqui Só Desses pedacinhos Aqui Feito Rapaz Essa grama Cresce Tão Rápido Assim Nem Precisa Deixar Um Campo Muito Grande Como é Rente Bastante Até a Grama Achei Que nem Ia render Tanto Nem Sei Acho Que nem Vai Caber Tudo Num Só Se precisar Fazer Silagem Vai Ser Rápido Então Rapaziada Ele O que vocês Acha Tá rendendo A grama Ou não Tá Eu não Costumo Trabalhar Muito Com grama Então Não sei Se Isso Aqui Tá Rendendo Muito Ou não Pra Mim Tá Bem Bom Dá Uma Passada Só Quer dizer Que Não Vai Nem Caber Tudo Pra Mim Tá Bem Joia Achei Que Não Ia Dar Quase Nada Aqui Dentro Pra Mim Rendeu Bastante Ainda Temos Mais Nem Terminei Essa Passada Aqui Ainda Temos Mais Duas Passadas Acho Que Vamos Ter Boia Uns Quantos Dias Pra Vaca Vai Ter Um Bocadinho De Boia Opa Fazer Uma Silagem Pra Elas Então Vai Ser Barbado Nossas Mimosas Lá Achei Que Isso Não Ia Render Muito Até Que Rendeu Eita Eita Eu Só No Trator Brutão Que É Brutão E Brutão Simples Rapaz Bota Render Nisso Vai Ter Boia Pra Vaca Por Um Bom Tempo Ah Desse Tempo Tempo Comprar Mesmo Um Bunker E Fazer Uma Silagem Então Achei Que Não Rendia Muito Nem Vai Dar Tempo De Eu Pegar Todo Acho Que Todo Um Carreiro Desse Acho Que Eu Pego Todo Um Carreiro Desse Vai Sobrar Um Outro Carreiro Inteiro Mas Daí Eu Já Vou Lá E Vou Dar Essa Grama Pra Elas E Aí Digamos Que Eu Encho Tudo Agora Eu Vou Lá Vou Dar E Vou Vim Vou Juntar O Resto Já Enchou Olha Vou Lá E Vou Dar Um Poco De Grama Pra Elas E Daí Já Vai Esvaziar Um Poco Aqui Porque Daí Eu Acho Que Eu Vou Guardar A Grama Aqui Dentro Então Por Enquanto Vamos Ver Se Vai Precisar Da Silagem Estamos Estudando Estamos Estudando A gente Tem Tanto Serviço Que Se Eu For Fazer Silagem Silagem Vai Dar Trabalho Também Trabalho E Tem Um As Coisas Que Nós Não Temos Muito Muita Coisa Pra Fazer Eu Tava Afim De Pegar Uma Missão De Colher Uma Soja Acho Que Nem Vou Poder Pegar Uma Missão E Ajudar Um Vizinho Ali Cuidado Só Do Meu Serviço Vamos Ver O Que Vai Caber Dentro Desse Pocho Encheu E Sobrou Um Um Pouquinho Não Não Encheu Faltou Credo Faltou Bom Que Os Bichos Que Come Predo Faltou Grama Fiquei lá Recolher Tudo Que Ele Resta E Trazer Bom Vamos Ver Pra Quantos Dias Vai Durar Também Né Esse Monte De Grama Que Eu Já Estou Trazendo De repente Dura Uns Quantos Dias Pra Dar Tempo De Nós Fazer Outro Serviço Vou Recolher Aquele Lá Depois Acho Que Vou Ter Que Ver Se Não Preciso Dar Um Pouco De Água Pra Ela Pegada Aqui Mesmo Já Vou Alinhar Aqui Imenso É Mas Eu Acho Que Agora Com Esse Resta Aqui Eu Acho Que É Perigo Encher O Cocho Sim Encher O Cocho Lá Com Isso Da Aqui Pelo Menos Eu Já Consigo Ter Uma Noção Do Que Que Eu Preciso Pra Encher Um Cocho Já É Uma Coisa Boa Também Já Começa A Ter Uma Noção De Como É Para Os Próximos Dias Bom Rapaziada Acho Que O Vídeo Está Ficando Meio Extenso E Meio Repetitivo Já De Para Para Ter Uma Noção De Como É O Serviço Com A Grama O Próximo Serviço Já Estamos Vendo O Que Nós Vamos Fazer Eu Acredito Que Já Vai Ser Começar A Me Movimentar Para A Planta Eu Acho Que Esse Vídeo Vamos Deixando Por Aqui Valeu A Presença De Todo Mundo A Começar Curtindo Nessa Saga Que Nós Começamos Nessa Nossa Fazenda Argentina Já Começamos A Alimentar O Nosso Gado Está Lá Nossas Vaquitas Tudo De Barriga Cheia Vamos Lá Dá Uma Olhada Nelas Lá Já Está Fim De Tarde Chegando Daqui A Pouco Já Está Noite Olha Nossas Vá Boia E Água Tem Por Enquanto Água Está Quase Che Bom Rapaziada Eu acho Que é Isso Daí Já Vou Ficando Por Aqui Quem Gostou Deixar O Like A 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 todos aí.